Então, como vocês já repararam, eu não cantei aquele fado que me descreve melhor. Já o vi aqui, já o vi aqui. Este fado que vos vou cantar, ele ganhou recentemente um prémio de que me orgulho muito, um prémio nos Estados Unidos da América, os IPMA, e foi um reconhecimento, aliás, foi o meu primeiro reconhecimento no estrangeiro, e por isso este fado, para além do significado que já tinha para mim, ganhou ainda mais. E por isso, claro, que eu não podia me ir embora sem cantar este fado para todos vós. Fado? Não o vi. Fado? Lindo! Fado, sorriso! O dia amanheceu com a vontade de cedo te sorrir o que sonhei. Nós dois andei a amar a nossa idade. E um beijo envergonhado que não me dei. Como é que é? Se o sol nasceu foi para poder chegar a mim. Então, então fui eu, então fui eu, então fui eu, que quis nascer neste jardim, para te abraçar e te cantar o docinho canto em tua mão. Bárbara, como é que é? E um beijo em ter uma bebida. Então fui eu a paixão O tempo foi passando sem partir Esta árvore nasceu quase assim que O beijo que nós temos a seguir É o sonho que amanhã volta a nascer Se o sol nasceu foi para te ver Então fui eu Então fui eu que quis nascer Neste jardim Para te abraçar e te cantar o doce encanto Em tua mão Então fui eu Então fui eu A paixão do nosso Se o sol nasceu foi para te ver A chegar a mim Então fui eu Vocês Então Então fui eu que quis nascer Neste jardim Para te abraçar e te cantar o doce encanto Em tua mão Então Então fui eu Então fui eu Então fui eu A paixão do nosso canto Se o sol nasceu foi para te ver Chegar a mim Chegar a mim Chegar a mim Então fui eu Então fui eu Então fui eu que quis nascer Neste jardim Para te abraçar e te cantar o doce encanto Em tua mão Então 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 fui eu Então fui eu Então fui eu Baixão do nosso canto Obrigada, Viseu! Muito boa noite a todos! Estas flores também são para a minha madrinha Um muito obrigada a todos! Obrigada pela vossa presença! Muito obrigada! Boa noite! Obrigada! Boa noite! Muito obrigada! 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 Obrigada!